Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, se você caiu de paraquedas aqui, eu me chamo Henrique, e eu me chamo Suelen, e nós estamos viajando nessa vã que está aqui atrás com dois convidados, olha aí ó, nossos primos Daniel e Gabriele, e nesse momento nós estamos aqui na cidade de Cafayate, mais ao norte da Argentina. E hoje a gente dormiu num lugar muito especial, na casa do José, que recebe viajantes, né, pessoal com motorhome, e ele nos recebeu muito bem, e ele até tem um recado pra vocês. Meu nome é originário de Cafayate, nós amamos a terra, amamos a Pachamama, para nossa terra somos os que cultivamos e vivemos bem. Bem, a partir de agora, eu lhes invito a todo o Brasil, que venha, a minha casa, vão ser bem-vindos. Tchau, tchau, nos vemos. Tchau, tchau. Muitas graças. Galera, que incrível, em tão pouco tempo a gente aprende tanto, né, tipo, por exemplo, assim, a gente estava ali conversando com ele, vocês viram que ele é da terra, ele falou disso e tal, ele teve a vida de caminhoneiro, então ele viveu a vida também na fábrica, já trabalhou de várias coisas, ele estava contando um pouco, e ele falando, né, que antes ele vivia, tipo, uma rotina, tipo assim, estressante, muito complicada, e foi quando ele decidiu vir pra cá e escolher essa vida que ele leva hoje. Aqui trouxe a calmaria pra ele, viver no lugar que ele está vivendo hoje, mais afastado da cidade, num lugar tranquilo, trouxe quase no coração dele, de certa forma. Então, é isso que a gente sempre fala, a gente fica muito pitolado no trabalho, muitas coisas, e isso acontece com a gente também, diversas vezes, então, tipo, isso nos faz refletir muito, pra que a gente pense no futuro, realmente relaxar a mente, relaxar a cabeça, relaxar o coração, aproveitar a vida, sabe, é uma só, a gente sempre escuta isso, a gente acha que os problemas sempre estão longe da gente, a gente vê o tanto de coisa que está acontecendo no Brasil hoje, no mundo, então, tipo, tem que realmente aproveitar as coisas, a vida é uma só, e desfrutar o máximo dela, da maneira mais simples, que é a natureza, na nossa opinião. É, e ele até disse, né, eu tenho muitos sonhos e muita vontade de realizar muita coisa ainda, e isso que é o que me motiva a não ficar parado, né, então, aí, a reflexão pra vocês também. É isso aí, agora sim, roda a vinheta, e partiu pro vídeo de hoje, porque a gente vai também conhecer um dos lugares mais lindos aqui da região, da Ruta 40, da Ruta 68, e roda a vinheta, que depois disso a gente vai explicar um pouquinho mais pra vocês, mas antes a gente precisa passar no mercado. É, precisamos comer. Vai lá, roda a vinheta. Uh! Sueli, já pisou no cocô, Sueli? Sueli, já pisou no cocô, né? Dizem que é sorte, né? É? Não sei. Ó, vamos no mercado, galera, pelo comentário é pra cá. Será que aqui também se chama baguete? Não sei. Era no Uruguai, né? É, no Uruguai era baguete. Ó, era desses assim, ó, com o francês grande. Mercado feito, agora partiu a estrada. Isso aí deu 980 pesos. Isso dá quase 30 reais. Isso, mas compramos bastante coisa, e compramos ali o que a gente gosta, um chocolatezinho. A Caféate é uma cidade pequena, ela é conhecida também pelo turismo, por causa dos vinhedos que tem aqui, as montanhas ao redor, e o pessoal fala que grande parte da beleza da província, né? Do estado de Salta, fica em Caféate, ao redor dela, né? Tem bastante casarões antigos, como a gente pode ver aqui atrás. A pracinha dela, que a gente mostrou lá no Instagram, quem não acompanha a gente no Instagram, acompanha lá. A gente mostrou ontem no Instagram. A pracinha era muito bonita também, tem parzinhos, tem umas beiras também muito bacanas, mas é uma cidade pequena, tem turismo, e também tem muita gente no local que mora aqui. Uma outra coisa curiosa que a gente tá achando aqui, até em todas as cidades que a gente vem passando, é que o pessoal não usa capacete, e anda uns 3, 4, numa moto só, numa vez mais assim. Os que usam capacete são raros, né? Olha alguém andando sem capacete. Isso depende muito da região, tem até cidade grande, às vezes, que não usa capacete, como também tem cidade pequena, às vezes, que usa, é meio aleatório. Então, acho que depende muito da polícia local mesmo. Chegamos aqui no posto pra abastecer, pra nós seguir o nosso caminho, mas não tá podendo abastecer. Então, já que não pode abastecer por conta deles estarem carregando as bombas, a gente vai comer. A Suelen colocou pão, ovo, queijo, presunto, tomate, batatinha, mairás e ketchup. Mas nós não, vou ter requeijão e ketchup. Tá, fechou. E mostarda. Ó, outra coisa que a Suelen adora, né, Suelen? Gente, isso aqui é muito bom, água saborizada de maçã. Eles vão comer lá atrás hoje, nós vamos comer aqui na frente, né, Su? A gente tá de olho pro que o posto de gasolina pode abrir, né? A hora que abrir, nós já vamos se jogar pra ali, abastecer o carro. A gente quer garantir encher o tanque, que a gente não sabe se tem posto de gasolina pra lá. Então, né, vamos pra eu venir. Nem saímos da cidade ainda, eu acho que a gente rodou mais ou menos uns 2, 3 quilômetros, né, Su? É isso aí, a gente já tá passando no primeiro caminho onde o rio passa pela estrada. Ele tem uma depressão e quando chove nas montanhas a água passa por tudo aqui. Olha aqui, galera, essa daqui é uma depressão, logo que a gente saiu da cidade. Ontem choveu bastante, então, tipo assim, ó, pode ver que tá pouquinho ainda, ó, vamos ver o carro passando. Mas tem lugares que fica bem maior. Então, vamos aguardar aí, vamos ver agora nas próximas depressões como é que vai tá. Ah, bem pouquinho. Não, tá bem tranquilo. Vamos lá, então. Vamos ver como é que vai tá as próximas, né, Su? Aham, vamos ver se a gente não pega mais fundas, né? Essa eu quero ver. Será que a nossa do passa aí? Meu Deus. Bateu alguma coisa no chão. Bateu. Para ali e olha a caixa. A caixa d'água que é o mais importante, entre aspas, né? Tá de boa. Olha aqui, ó, bateu aqui, ó. Ah, amassou um pouco. Um pouco não, amassou bastante. Amassou bastante. Olha aí, galera. Só que, ó, bateu, ó, e deu uma lascada. Mas não faz mal, ó, foi coisa pequena. Só que aqui, acho que é lata mesmo. Uma pena aí, ó. Mas é coisa pequena, ó, não dá nem pra ver direito. Fazem parte da história da van. Aí, ó. Mas enfim. Pra vocês verem a caminhonete passando, 4x4. O lema da van é que ela é muito grande, né? Então aí fica um pouco mais difícil. Bora? Apenas tem um desvio, né? Porque na volta... Acho que nós vamos ter que voltar por esse caminho ainda. E aí, arregamos? Arregamos. A gente já passou por uma feia lá atrás. Essa aqui até dá pra passar. Mas a gente tá pensando. O tempo tá armado. Se chover vai piorar, a gente não vai conseguir voltar. Só pra vocês entender o que acontece. Aqui tem muitas depressões, né? São muitas baixadas por conta das águas que vêm dos antes. Então chove lá atrás, nos morros, né? Todas essas montanhas vão percorrendo aqui por trás. Cafaiate, toda a região que a gente passou. E no caso, quando chove. Que choveu bastante essa noite. Essa água, ela desce. Então essa água tá vindo de noite ainda. Mas infelizmente a gente não vai passar. O lugar que a gente queria conhecer era a Quebrada das Flechas. Que é uma formação rochosa que tem na região. Que se formou aí entre 20 e 30 milhões de anos atrás. Pra vocês terem uma ideia. Mas não vai dar pra ver, galera. Não dá pra saber. Tem um cara ali. A gente perguntou pra ele. Ele disse que tem mais uma dessa lá pra frente. Então a gente vai realmente pensar. Porque se estragar as coisinhas da van. É complicado. A gente iria até esse destino. E iria voltar. Porque a gente vai fazer a 68. Que é a outra rota aqui do lado. Então nesse caso, paciência. Faz parte. Vamos voltar. Às vezes não dá pra ir até o destino. Outra oportunidade a gente conhece. Bora agora pra 68. Que é a outra rota aqui do lado. Que também é muito linda. Que também era um dos destinos desse vídeo. Então bora só adiantar isso. Chegamos agora aqui no local de volta de passagem pro lado de lá. E tá bem mais lotado. Tá cheio de gente. Os brasileiros curiosos. Vamos ir até lá olhar o que que tá acontecendo. Eu aposto que o carro ficou lá no meio. Tu acha que o carro ficou lá no meio? Eu acho que sim. Um monte de argentino aqui. A galera toda esperando. Tem turista também. Lá tem uma rua também, ó. E aqui, ó. Ninguém mais tá passando agora. Foi bem aqui que é a parte mais funda. Onde a gente passou antes. Eu acho que piorou. Eu acho que deu uma piorada, né? Deu uma piorada. Eu acho que desceu mais pedra ali, ó. A gente tava até falando. Ali tem uma máquina, ó. Aquela máquina devia vir à prefeitura e limpar isso daqui. De certa forma. Tipo assim, tá vendo que tá piorando. Dá uma nivelada. Vai vir a água de volta. Fica que nem a vela do dia inteiro. Pra galera poder passar pelo menos, né? Ó, chegou mais uma van grande agora lá atrás da nossa, ó. Se aquela van passa, nós passamos. Nós passamos aí. Mas eu acho que ninguém tá riscando agora. Ó, galera. Tá bem mais alto mesmo, ó. Antes nós passamos bem por aqui, ó. E fomos pra lá. Mas agora dá pra ver que tá bem mais alto. Quando é que pessoalmente, ó. É, acho que nós vamos ter que esperar um pouco, hein. Ixi. O pessoal ali tá tentando fazer uma barreira aqui, ó. Pra água passar por lá. Mas acho que vai ser fundo passar com a van aqui agora. Chegou a nossa vez, galera. Passou uma van ali de excursão. Só que ela não era extra longa, nem nada. E vamos ver como é que se sai agora a nossa van. Pelo que deu pra ver, a nossa van é um pouquinho mais baixa. Mas tá chovendo lá nas montanhas, eu acho. Então tá bem preto pra lá o tempo. Tá aumentando o nível da água. Tá aumentando o nível da água? Então nós vamos ter que ir. É agora ou nunca. Vamos lá. Bora passar. Tomara que não dê nada com a van, né? Passar eu sei que a gente passa. O problema é às vezes bater alguma coisa embaixo, uma pedra, alguma coisa assim. Mas bora lá. Ai meu Deus. Passamos, Su? Passamos. E olha só, gente. A gente foi o último a passar. O negócio de validade de rodovia, né? De limpeza de rodovia passou com a retroescavadeira agora. Nós esperamos quase uma hora pra ser o último a passar e vir a retroescavadeira. Orra! Ah, eu não tô acreditando. Eu sou muito azarado, olha. Ó, eu sou sortudo porque a nossa caixa d'água tá intacta aqui, né? É pra tá. Não sei vocês, mas essa daqui tá parecendo a 319 da Argentina. Não é um barro vermelho igual a do 319, mas é bem parecido ali, ó. É isso aí, não sabemos se nós vamos passar com a van lá um dia, mas galera, aqui foi a adrenalina. Chegamos agora no El Obelisco. Aqui atrás de mim é uma formação natural, né? Que foi com o tempo. Fica aqui localizado na Ruta 68. E ela é toda de asfalto e a Ruta 68 é magnífica também. É muito linda. Essa Ruta 68 que a gente tá passando agora, ela é muito conhecida por esses monumentos que tem no meio do caminho que são naturais, né? Lá atrás a gente sempre passou também por Air Colorado, mas na frente a gente vai passar pelo UF Teatro, Garganta do Diabo. Então, conforme a gente vai rodando pela Ruta 68, a gente vai passando por vários monumentos naturais. E é muito bacana que eles foram colocando várias placas, assim, ó. Agora nós estamos na Reserva Natural Quebrada de Las Conchas. Então, cada lugar que a gente vai passando tem as placas identificando pra gente conhecer no mais fácil. Isso, você tem que passar bem devagarzinho, porque fica bem ao lado da rodovia, né? Então, pra você não perder esse atrativo, tem que passar devagarzinho, realmente apreciando a natureza. E é bem alto, Helio Obelisco. Isso formou durante milhares de anos aí também. E bora seguir a estrada e conhecer mais outros destinos como esse. E olha lá quem mais aproveita. Olha lá, vê se pode. Já tá no Helio Obelisco. Olha o cá. Vê como corre. Ai, meu Deus! Que coisa, como eu fico feliz, pai. Eu adoro conhecer esses lugares. Chegamos agora em um dos pontos turísticos. aqui da Ruta 68, que pra mim é um dos que eu mais tava esperando. Que no caso é o Amphiteatro. Pra vocês entenderem o porquê que ele tem esse nome. Porque é uma formação rochosa. Que ela traz uma acústica muito bacana pra região. Então é muito comum ter eventos culturais, cantores vindo o mundo inteiro aqui cantar. Justamente por causa da acústica. E é muito bonito porque é uma fenda, gente. E chama bastante atenção porque é uma fenda bem alta. Olha, galera. Pelo que a gente viu, tem gente cantando agora lá. Então bora conhecer. Aqui é o local que eu vou soltar minha voz, né? Eu vou mostrar meu talento e revelar pro mundo que você não vai virar mais youtuber. E aí? Agora vai cantar pelo mundo. Ah, então. Se tem um negócio que eu e a Sueli não ganharíamos dinheiro definitivamente era cantando, galera. Não daria certo. E cozinhando também, né? Não, não é bom. Não é na nossa praia. Não, não é na nossa praia. E é muito lindo aqui. A gente tava até imaginando, né? Porque há milhões e milhões de anos atrás era tudo água aqui. Tanto que foi encontrado conchas e fósseis de peixes por aqui. É o que dá um ar muito legal também, né? Essas pedras, toda a formação. E o mais bacana é que lá em cima tem os louros, né? Eles chamam aqui de louros, mas tem os pássaros lá em cima. E eles também estão cantando. E um conjunto com o rapaz cantando lá atrás. Fica muito bonito, assim. E traz um clima muito gostoso, assim. Tanto que as pessoas estão até empilhando pedras. E não é uma, né? Tem muitas empilhadas já. Então dá pra ver que é bem cultural do local. A gente tá falando até um pouco mais baixo justamente pra não atrapalhar todo o clima aqui do anfiteatro. Muito bacana. É muito bonito mesmo, gente. Vale a pena. E já estamos de banho tomado e já chegamos na nossa casinha de hoje, né, Su? E agora a gente tá se arrumando pra deitar. A gente ficou hoje até quase 10 horas na estrada vindo pra cá. Mas já chegamos em Salta. E galera, o lugar é lindo demais. A gente teve uma breve passagem ali pelo centro. E no próximo vídeo a gente vai mostrar tudo isso pra vocês. Então não percam. E também quero mostrar pra vocês o camping que a gente tá. A gente parou aqui no camping municipal. Mas ele tem uma mega estrutura. Inclusive uma mega piscina, né, Su? É, o Henrique ele tava dizendo que era um lago. Mas eu acho que é uma piscina porque é bem grande. Até que o cara da portaria ali, o senhor, falou que é 150 pesos pra vir se banhar na piscina, né? Pra vir tomar banho na piscina. Amanhã nós vamos descobrir. Mas o lugar aqui é espetacular. E a gente vai mostrar mais isso pra vocês no próximo vídeo. Então não percam. E é isso aí, minha gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de clicar aqui no gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal que ainda tá inscrito. E também já comentar aí embaixo o que você achou dessa aventura grande aí de hoje. Um forte abraço. Até a próxima. Eu fui. Foi. Vamos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.